Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um rostinho animado aqui beleza galera ele vai ficar grátis até o dia 7 de outubro beleza vou tá deixando o link desse item na descrição do vídeo pra você estar resgatando certo galera? Galerinha deixa o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha beleza? Então é isso pessoal quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau I got issues in my head I like you in my bag but you keep